Obrigado por vir, então, em cima da hora. Deixa eu adivinhar. Tem balões tacando o terror numa loja de chocolates em pudom quindiana. Não é bem isso. Boa. Que? Não é como se fosse o fim do mundo. Na verdade, pode ser, sim. Oh, a garagem ficou o máximo, viu? Que irado! Eu só soube do objeto chegando ontem. Estava torcendo para a trajetória mudar um pouco para um lado ou para o outro. Mas, infelizmente, está vindo direto para a gente. E você sabe o que é? Pelo que eu consigo ver, é um meteorito. Mas eu nunca vi um tão grande assim. Você está animado? Eu quero ir para lá! Você está maluco? Você não está vendo? Esse é o desafio que eu queria! Isso pode ser o fim do mundo! Dá para relaxar? Eu resolvo. Olha, primeiro vocês me lançam no espaço. O amigo meteoro vai continuar vindo, cuidando da vida dele. Só que eu apareço... Tchau, tchau! Terra salva! Não, acho que não. Uma bola contra outra bola. E arrebater igual se nunca. Terra salva? Sim! Mas você ia vagar pelo espaço sideral sem jeito de voltar. Eu nunca mais ia ter dever de casa. Será que pode levar isso um pouco mais a sério? Ah, eu não ia precisar mais arrumar o meu quarto! Não está ajudando, sabia? Na verdade, acho que o Ben pode ajudar sim, mas não sozinho. Mesmo que batesse no meteoro, só os destroços já causariam bastante estrago. Eu fiz uma grande descoberta que eu acho que resolve o nosso dilema. Eu posso ver o Omnitrix, Ben? Ei, a chave! Está parecendo que a chave foi inserida incorretamente. Depois de meses analisando o Omnitrix, eu concluí que a chave devia estar ao contrário. Se colocar direito, pode liberar um poder imenso. Então, o que a gente está esperando? Devagar aí! Temos que ter muito cuidado para confirmar se você está pronto para a missão no espaço. Vamos ver agora como você reage à força gravitacional extrema. É só você sentar e relaxar. Ok, não parece grande coisa. Vamos lá! Beleza, já consegui. Ah, não! Não, consegui! Não, não, não! Eu consigo! Eu consigo! Eu quero sair! Espera! Tudo certo! Por favor, para! Vamos ver se você suporta a temperatura fria no espaço sideral. Você quer se preparar? Pode mandar! Ele está indo muito bem. Agora, só mais um pouquinho.